Um dia eu fui cooperar numa igreja no interior Lá ouvi um testemunho por uma serva do Senhor Ela contou que em uma igreja existia um pastor A doutrina de Jesus ele nunca ensinou O pecado nessa igreja cada dia foi entrando É mas cortando os cabelos a moda do mundo Um dia um certo homem na casa do pastor chegou E entregou-lhe uma carta a carta que falou O que vem a ser isso? Estou sentindo arrepios em todo o meu corpo Eu vou abri-la e lê-la Sou eu Sou eu, seu amigo Não se assuste, meu caro Afinal de contas, nós somos colegas de ministério Eu devo lhe dizer que estou muito contente com o seu trabalho Pois ele é mesmo progressivo Afinal de contas, você não tem um povo fanático Está do jeitinho que eu gosto Mas sabe, se você proibisse aquelas mulheres do círculo de oração Elas reúnem-se todos os dias e fazem muito barulho Meu Deus Ora, vamos, não me fale neste nome Não quero estragar tudo agora Muitos estão andando de conformidade com a minha vontade Não pregue doutrinas e nem costumes na sua igreja Deixe o povo completamente à vontade Pois o meu reino está estabelecido na sua igreja A antiga casa de oração Continue assim, pastor Eu estou muito satisfeito com o senhor E certo da sua colaboração Subscrevo-me Lúcifer O príncipe das trevas Por isso, meus irmãos queridos Vamos entrestar Orando Bramando a sangue de Jesus Em todo o tempo vigiando Obedecendo a doutrina Que a Bíblia está ensinando Muito breve e lá na nuvem Jesus Cristo está voltando Então eu vou ajudar A bíblia está ensino Maravilha está ensino Que a Bíblia está ensino E essa é a sinal Uma Bíblia está ensino Eu sou criança, eu vivo cantando, para Jesus que na cruz morreu, ele morreu e ressuscitou, está sentado à testa de Deus, e descedenço para o seu povo, que foi comprado como sangue seu. Muito breve virá na nuvem, para buscar outro mundo de Deus. Eu sou pequeno, mas quero dizer, que Deus me deu um coração, dentro dele existe amor, amor que sinto por essa nação. Essa mensagem vou levar cantando, cumprindo ordem do meu Senhor, vou falar para todo mundo, que a luna é um bom valor. Quando Jesus ia chegando em Naim, encontrou uma grande multidão. Uma mulher que muito chorava, Jesus ficou com grande compaixão. Jesus mandou que aquele povo parassem, a multidão naquele momento apavorou. O grande mestre com vó nega e serena, diz que levanta o morro levantou. Aquele monstro novamente tendo vida, a sua mãe naquele momento abraçou. Para ele nova vida tinha arraiado, com o dono da vida encontrou. Aquele monstro, a sua mãe naquele momento atrás, diz que levantou o morro levantou. Lá em Belém de Judá Um dia veio nascer Jesus Cristo Nazareno Senhor de todo poder Veio para o teu povo Mas muitos o rei deitaram E lá na cruz do Calvário A sua vida tiraram Morreu e ressuscitou E junto de Deus está sentado Olhando para esse povo Que com sangue na cruz foi comprado Aguardando só o momento Da igreja breve buscar Espero estar brevemente No céu onde Cristo está Vai, obreiro, vai O evangelho pegar Vai falar que Jesus Preve há de voltar Vai, obreiro, vai Não adianta esconder Porque de salto céu Jesus está aqui Vai, obreiro, vai Vai, obreiro, vai O seu talento ganjar Seu salário tu vai receber Pelas almas que tu ganhas Vai, obreiro, vai A seara madura está Com terceiro ainda tão pouco E tu não quer trabalhar E tu não quer trabalhar Na entrada dessa vida Muita gente me pergunta Porque eu vivo alegre E cantando sempre assim Ninguém sabe que outrora Eu vivia no pecador Agora encontrei Esse pecado Só existe ilusão Abandona o pecado Para receber o perdão É só o Jesus Cristo Existe salvação Por todo lugar que vou Jesus Cristo Jesus Cristo está comigo Me livrando do pecado Me livrando do perigo Nas horas de aflição Ele é o meu abrigo Não canto de dizer Jesus Cristo é o meu amigo Jesus Cristo é a minha luz Ele é o meu caminho Ele é o meu Deus forte Não me deixe andar sozinho Ele é meu mediador Trazou com muito carinho Pra nunca eu deixar Pra nunca eu deixar De andar nesse caminho Jesus Cristo é a minha luz Ele é o meu caminho Ele é o meu Deus forte Não me deixe andar sozinho Ele é meu mediador Trazou com muito carinho Pra nunca eu deixar De andar nesse caminho De andar nesse caminho Ele é o meu 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 caminho O Zé de Arimatéia Pediu o corpo de Cristo Para que lá no seu sepulcro Ele fosse sepultado Milagro então concedendo Mas muitos acalpeados Ele é tal que Jesus dizia Depois de três dias era ressuscitado Milagro então ordenou Aguarda que ali ficassem Guardando o corpo do mestre Para que não ressuscitassem Chegando na hora marcada Aguarda com medo de pão O sepulcro foi aberto É na hora que Jesus é ressuscitou O sepulcro foi aberto O sepulcro foi aberto Olha os passarinhos Não planta e não colhe Não falta o que tomei É vivo e sempre cantando Você só vivia mal de Deus Canta meu irmão Espeita a tristeza Todo sofrimento Todo sofrimento Aqui vai ter fim da Lembra que Jesus Cristo Correu na cruz para te salvar Olha para Jesus Veio ao mundo Não teve onde nascer Nasceu em uma mãe de Adora Para o perdão 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 Canta meu irmão Espeita a tristeza Todo sofrimento Aqui vai ter fim da Lembra que Jesus Cristo Morreu, aqui para te salvar Deus criou o homem Sua imagem e semelhança Criou para ser feliz E ter vida com abundância Mas o homem transcediu Além do teu Criador Foi por causa do pecado Que nesse mundo entrou Esta só uma esperança Para aqueles que não têm É a festa de Jesus Cristo Que na luz e em breve vem Vem buscar a tua igreja Eu quero subir também Vamos morar por Jesus Na Nova Jerusalém Deus criou o homem Sua imagem e semelhança Criou para ser feliz E ter vida com abundância Mas o homem transcediu Além do teu Criador Foi cruzado por causa do pecado Que nesse mundo Que nesse mundo entrou Essa só uma esperança Para aqueles que não têm É a festa de Jesus Cristo Que na luz e em breve vem Vem buscar a tua igreja Eu quero subir também Vamos morar por Jesus Na Nova Jerusalém Leva começa a pedir Boaiada 3 4 an 20 20 Eu estou esperando Meu Jesus prometeu de mim Pra buscar tua igreja querida Pra morar bem juntinho de ti Eu não quero ficar, eu quero subir Vou morar com Jesus no teléfico Eu não quero ficar, eu quero subir Vou morar com Jesus no teléfico Eu sei que é muito breve Este dia há de chegar Eu estou vendo em qualquer momento Jesus Cristo na nuvem raió Eu não quero ficar, eu quero subir Vou morar com Jesus no teléfico Eu não quero ficar, eu quero subir Vou morar com Jesus no teléfico Eu não quero ficar, eu quero subir Vou morar com Jesus no teléfico No jardim Jesus Cristo orava, seu suor em sangue tornou Já sentia os nossos pecados, nós era todos pecadores Elevia o teu sofrimento, que em breve ia passar Queria sofrer, era eu, Jesus sofreu em meu lugar Muitos que já foram crentes, e para o mundo voltou Pisando no sangue inocente, que Jesus lá na cruz derramou Quanta bênção você recebeu, na igreja que tu compregou Não se lembra que naquela noite, com o Espírito Santo, Jesus te servou Volta irmão, vem depressa, tu não tem mais tempo a perder Jesus Cristo está te chamando, a igreja ora por você Seu lugar está vazio, esperando você voltar Será triste naquele dia, a igreja subir e você ficar Música 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 Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Não me canto de cantar de Jesus Cristo, falar para todos pecadores Eu te sinto uma criança, levarei com confiança na mensagem de amor Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Não me canto de cantar de Jesus Cristo, falar para todos pecadores Eu te sinto uma criança, levarei com confiança na mensagem de amor Mestre, ócia é tempo, é dado amor Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Mestre, ócia é tempo, é dado amor Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Mestre, ócia é tempo, é dado amor profundo, hoje canto é seu louvor Mestre, ócia é tempo, é dado amor 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 No princípio o Senhor Deus criou a terra e o mar Criou toda a natureza, fez a luz pra iluminar Separado dia e noite, cada um no seu lugar Criou minha mulher, para dar jardim morar Homem era feliz, no lugar que Deus deixou Pois jardim era enfeitado, possuía muitas flores Todo dia recebia a bebida do Senhor Um dia ele chegando, a casa não encontrou Pela viração do dia, o Senhor apareceu Chamou Adão pelo nome, mas ele não respondeu Disse o Senhor para o homem, o que foi que aconteceu A serpente enganou, a mulher que tu me deu Avante, mocidade do Brasil Jesus precisa de ti agora Para pregar nessa pátria marronil Porque ele volta logo, sem demora Jesus está prestes a voltar Ó igreja, vamos todos preparar Jesus, vem buscar os escalidos A verá grande alarido Para hoje vão ficar Jesus, vem buscar os escalidos A verá grande alarido Para hoje vão ficar Uma cidade como é maravilhoso Ser fiel no trabalho de Jesus Dizendo ao mundo que Jesus é poderosa Nosso pecado ele levou lá na cruz Jesus está prestes a voltar Ó igreja, vamos todos preparar Jesus, vem buscar os escalidos A verá grande alarido Para hoje vão ficar Jesus, vem buscar os escalidos A verá grande alarido Para hoje vão ficar Música Uma cidade esteja preparada Para lutar em favor da santidade Quando Jesus dará seu grande prazo Iremos lá, morar na eternidade Jesus está prestes a voltar Ó igreja, vamos todos preparar Jesus, em buscar o descalino Há ver a grande alarido Para hoje vão ficar Jesus, em buscar o descalino Há ver a grande alarido Para hoje vão ficar Vou andando para o céu Cagando a minha cruz Sempre alegre, cantando e falando De Jesus Tua cruz está pesada Essa irmã mora Lá no céu tem um tesouro Que os salvos vão ganhar Uma coroa de ouro Pela cruz vamos trocar Tua cruz está pesada Essa irmã mora Lembra que Jesus te disse Que jamais te deixará Tua cruz está pesada Tua cruz está pesada É falta de arame Suplicamos ao Senhor Tua dor vai terminar Tua cruz está pesada Essa irmã mora Lembra que Jesus te disse Que jamais te deixará Tua cruz está pesada Tua cruzual Tua cruz está pesada Diu-te Cruz está pesada Saber o suor Cantamos na igreja E nós cultos de congregação Mas o Zatopovo santo Reclamava em oração Nos pais sempre suplicando Para Deus, para a direção E agora estamos cantando Na segunda gravação E agora estamos cantando Na segunda gravação Por onde nós passamos Sempre pedimos oração Para Deus nos abençoar É nos dar a proteção Vai a nossa gratidão A Deus com todo carinho Para Ele abençoar A dupla Marcos e Marquinhos Para Ele abençoar A dupla Marcos e Marquinhos Meu amigo Jesus Cristo está batendo Na porta do teu coração Na porta do teu coração Mas você continua endurecida Sem Jesus não existe salvação Meu amigo, aceite essa mensagem Deixa Jesus entrar no teu coração Não tem lugar para o inimigo Ele só traz para ti a perdição Sem Jesus Tu estará perdido A tua alma entrará em condenação Ele é a porta que nos conduz aos céus Sem Jesus lá no céu não entra não Já está perdido Não tem passagem Eu sou de viagem Eu vou viajar Pra uma cidade Que aqui no mundo Não tem outra igual Ela é bem distante É muito breve Ao meio chegar É nessa cidade Que os salvos irão habitar A minha passagem É só de ida Volta, não sei Deixarei o mundo Em sofrimento Pra viver no além Quem não tem passagem Quem não tem passagem Vai adquirir Para subir também Somos todos juntos Porém concito Em Jerusalém A minha passagem É só de ida Volta, não sei Deixarei o mundo Em sofrimento Pra viver no além Quem não tem passagem Vai adquirir Para subir também Deputado, não sei Porém concito Em Jerusalém É só de ida Que não tem passagem Criação de Deus Jeová Eluminado que mamesou Criação de Deus Jeová Se eu pudesse estrelinha Estaria no seu lugar Brilhando é cada plano, Senhor Cantos a cantar Brilhando é cada plano, Senhor No trono, nós vamos a cantar Sei que eu sou distante Do meu eterno lar Muito assim, malha de estrelinha Espero de ir morar Muito assim, malha de estrelinha Espero de ir morar Música 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 Meu coração era duro Hoje eu vivo cantando Agradecendo o meu Senhor Por tudo o que me fez Sendo eu um pecador Jesus Cristo Sua vida está chegando Eu estou me preparando Aqui eu não vou ficar Jesus Cristo Jesus Cristo Ele é teu terceiro ano Minha alma almejando Ser contigo imoral Música 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 A noiva espera o noivo Para o teu casamento A igreja espera Jesus Parou o arrebatamento A igreja é a noiva de Cristo Ele está me esperando Jesus, como é que eu vou dar? A noiva está preparando Muito breve estarei vou no céu Para com Cristo morar A igreja estará dentro do mundo Na bênção celestial A igreja é a noiva de Cristo Ele está me esperando Jesus prometeu voltar A noiva ainda preparando Amén Eu e a noiva